Diferente de Death Note que começa bom, mas que termina ruim devido aos problemas que o Alto enfrentou com a produtora do anime naquele tempo É até compreensível o final de Death Note ter sido tão ruim, mas esse anime Platinum No End é ruim desde o começo Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal No vídeo de hoje eu vou expressar minha opinião com relação a esse anime Platinum No End E dizer pra vocês porque esse anime foi tão decepcionante Mas assistimos pro vídeo galera, já sabe, já clica no botão like E se você não tá conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar assistindo novos aqui no canal Então sem mais ação sem demora, bora pro vídeo Bom, a história de Platinum No End gira em torno do nosso protagonista Miraika Kehashi Que está cansado da vida devido aos abusos que ele sofre dos seus tios Pois quando ele era criança seus pais foram mortos misteriosamente E desde então sua guarda passou para os seus tios E desde que ele era criança até sua fase adolescente Ele vem sofrendo vários e vários abusos por parte da família dos seus tios O que faz o protagonista desenvolver uma profunda depressão O episódio 1 já começa com o protagonista no alto de um prédio Se jogando querendo tirar sua própria vida Então um anjo acaba salvando o protagonista E revelando que ele é um dos competidores ao lugar de Deus E revela que em torno do planeta Terra várias pessoas foram escolhidas também Para participar dessa competição Onde todas elas terão que se matar E a única pessoa que sair viva ocupará o lugar de Deus Só por esse contexto que eu acabei de dar Eu acredito que muitos de vocês lembraram de um anime muito especial Que conta basicamente a mesma história Sim, Platinum no End é uma cópia de Mirai Nikki E esse mesmo anjo revela para o protagonista Que por ele ser um dos competidores ele tem habilidades especiais Como por exemplo voar E ele tem acesso a duas flechas A flecha branca que mata qualquer pessoa sem deixar vestígio algum E uma flecha vermelha que faz com que qualquer pessoa se apaixone pelo protagonista A primeira vez que o protagonista faz uso dos seus poderes É quando ele usa a flecha vermelha na sua tia Que faz com que sua tia se apaixone por ele E quando a tia dele está apaixonada pelo protagonista A tia revela para ele Tudo o que ela e o marido dela fizeram para matar os pais do protagonista O que deixa o protagonista bem traumatizado Bom, eu só dei aí o contexto da história do anime para vocês Para caso vocês tenham interesse em assistir o anime Pois nem mesmo eu tive coragem de terminar de ver esse anime Eu parei no episódio 12 Bom, esse anime já começou decepcionando Porque todo mundo estava hypado por esse anime Porque era um anime do mesmo autor de Death Note E como Death Note é um anime bem marcante para muitas pessoas Muita gente ficou hypada por esse anime Esperando algo incrível Platinum no End Até mesmo eu fiquei bem hypado com relação a esse anime Mas várias coisas que acontecem no anime Galera, me decepcionaram muito Como por exemplo Várias pessoas que estão concorrendo ao lugar de Deus São muito arrombadas Como por exemplo Tem um personagem que é um dos competidores Que usa as flechas vermelhas para fazer as garotas se apaixonarem por ele E satisfazer seus desejos O que é bem chato Já que tipo O cara está concorrendo ao lugar de Deus E Deus acaba escolhendo um personagem tão arrombado assim E ao decorrer do anime É apresentado outros personagens arrombados Que irão aparecendo na história em si Galera E também uma coisa que decepciona muito É o protagonista não ter o desejo de matar ninguém Eu acho super legal da parte do personagem Galera Mas quando é para salvar uma pessoa O protagonista não consegue ter coragem de fazer nada Como por exemplo Perguntar ao protagonista O que ele faria Caso a garota que ele gostasse Estivesse em perigo O protagonista galera Naquele momento me deixou muito puto Porque ele passou meia hora Ofegante Ofegante Pensando 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 E do nada ele começa a gritar Sem uma resposta E sem ter atitude alguma Galera Naquele momento eu fiquei muito decepcionado Com o protagonista E também a história de Platinum Noem Como eu disse para vocês É uma cópia de Mirai Nikki Mirai Nikki é um anime que eu gostei muito Eu cheguei a assistir Mirai Nikki E adorei muito Toda a história de Mirai Nikki Agora Platinum Noem Galera Desenvolve uma história De uma maneira muito horrível E também os personagens Que são apresentados E um dos personagens Que é apresentado na história Galera É o Metrópole Mirai Que é o vilão Da história de Platinum Noem Eu comecei a ir gostando Desse vilão Mas eu achei ele Um vilão muito tosco Galera Porque ele se veste de herói Começa a combater crimes E se pagar a alma de herói Já que ele tem habilidades especiais Por ele ser um dos competidores E usando esses poderes Galera Ele começa a ter aí Pessoas que também estão Concorrendo ao lugar de Deus E ele acaba por saber Quem são essas pessoas Porque os anjos Acabam acompanhando as pessoas Que estão concorrendo E esse vilão galera Tem um ideal muito chato Ele só quer se tornar Deus Devido que a irmãzinha dele Acabou morrendo Para uma doença Então Isso já me deixou Bem decepcionado com isso Porque esse vilão Tava matando pessoas Usando pessoas Para ter aí Outros competidores E tals galera Apenas para salvar A irmãzinha dele Que morreu por uma doença Na minha opinião O vilão já deveria entender Que ninguém fez mal A garotinha E que ele deveria Sei lá Pensar de uma maneira Bem melhor galera De superar essa morte Que foi da irmãzinha dele Mas quando ele começou a usar pessoas Para seus experimentos Passou a usar pessoas E matar pessoas Sem se importar De maneira alguma Galera Isso já me deixou Bem desapontado E também Esse anime Platinum No End Foi bem decepcionante Para uma boa parte Da comunidade Que estava hypada Por esse anime Pois todos nós Esperávamos um anime Incrível Onde o protagonista Fosse inteligente E tal Meio que Uma vibe Bem Death Note Mas o autor De Death Note Acabou nos entregando Esse anime Que eu realmente Achei bem chato Galera Por ser cópia De Mirai Nick Eu não gostei muito Assim da história De Platinum No End Galera Devido que Essa cópia De Mirai Nick Acabou sendo Uma cópia Que não deu certo Até porque Tem uns personagens Lá Tem uns anjos E também O protagonista E a garota Que ele gosta Não são nada Inteligente Como por exemplo Tem uma cena Que eles estão Lá no campo De baseball Onde o metrópole E está fazendo Toda uma cena Em si Aí os dois personagens Pensam consigo mesmo Não vamos Chamar atenção Enquanto todos Do estádio Estão olhando Para o metrópole E prestando atenção Em tudo Que ele está fazendo Os dois personagens Estão olhando Para onde? Para o anjo Do metrópole Que está lá No céu E eu te pergunto Como o metrópole Não percebeu Que os dois concorrentes Ao lugar de Deus Estavam olhando Justamente Para o anjo Dele Isso que eu achei Bem chato Na cena Onde eles estão Lá no campo De baseball E dando minha opinião Sincera Galera Eu também estava Com altas expectativas Para esse anime Platinum No End E como eu disse para vocês Eu só assisti Até o episódio 12 Porque eu estava Acompanhando semanalmente Então dava para superar A raiva durante uma semana Esperando o próximo episódio Mas realmente Chegou um momento Que eu cansei do anime E decidi largar de vez Galera Porque realmente Não me chamou Atenção em nada Na história em si No objetivo em si E também os personagens Que foram apresentados E também muita coisa Que é apresentada Em Platinum No End Galera Não faz sentido algum E por isso Esse é um dos motivos Que me fez Ficar bem decepcionado Com esse anime Platinum No End Porque eu esperava Muita coisa Mas já deixem aí Nos comentários Vocês já chegaram A assistir esse anime Platinum No End Antes de ser lançado Vocês também estavam Bem hypados Com relação a esse anime E também comentem Se vocês gostaram Ou não desse anime Ou se precisava melhorar Alguma coisa Porque realmente Esse anime foi bem decepcionante Para mim E uma boa parte Que também chegou a ver Mas bom galera Chegando ao fim De mais um vídeo Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já clica o botão like E se você é novo Tá com a gente no canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E as notificações Para ficar atentos novos Aqui no canal É isso galera Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo